Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar! Petrobras reduz o preço da gasolina para as distribuidoras. Medida começa a valer hoje. Índice de confiança das micro e pequenas empresas sobe em maio, mas alta não é generalizada. O Brasil quer aumentar as oportunidades de investimentos nos Emirados Árabes. CNI realiza evento em Brasília com empresários dos dois países. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom, e a gente abre o jornal falando sobre combustível. A partir de hoje, o preço da gasolina para as distribuidoras está mais barato. O anúncio foi feito pela Petrobras. Com a medida, o litro da gasolina passa de R$ 2,78 para R$ 2,66, uma redução de 4,3%. Segundo o comunicado da Petrobras, esses valores respondem por um preço médio do combustível. A última redução da gasolina foi anunciada pela Petrobras no dia 16 de maio, junto com a redução do diesel e do gás de cozinha. O Brasil quer aumentar as oportunidades de investimentos nos Emirados Árabes Unidos. Empresários dos dois países se reuniram em um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria. Em ampliar as parcerias, foi realizado em Brasília o Encontro Econômico Brasil-Árabes Unidos, com a presença da ministra de Cooperação Internacional, Reyn Al-Hassemi. Essa é a segunda vez que a CNI busca aproximação com os Emirados Árabes na tentativa de melhorar o ambiente de negócios para os empresários brasileiros. Foi o que lembrou em seu discurso o presidente Robson Braga, da CNI, patrocinadora do evento. Nos últimos anos, Brasil e Emirados Árabes têm buscado o estreitamento dos laços em diversos setores. O comprometimento dos dois países para melhorar o ambiente de negócios com certeza deve trazer resultados positivos para as nossas relações comerciais bilaterais. Nesse sentido, o Congresso Nacional do Brasil aprovou dois acordos, um de recuperação e assistência mútua em matéria doaneira e outro para a facilitação de investimentos entre os nossos países. Os acordos que ainda precisam ser promulgados visam ampliar o comércio e atender com pragmatismo as necessidades dos investidores, oferecendo garantias legais e mecanismos de solução de controvérsia. Empresários brasileiros e árabes participaram do encontro. Sustentabilidade, segurança alimentar e a COP28 foram alguns dos temas tratados. Robson Braga disse que a indústria brasileira está comprometida com o meio ambiente e que a CNI vai levar para a COP28, que acontece em novembro na cidade de Dubai, muitas contribuições para o esforço global de redução de aquecimento do planeta. Na COP28, pretendemos apresentar projetos bem-sucedidos na área de sustentabilidade, ações que temos feito na Amazônia para a tração de investimentos sustentáveis e projetos que podem inspirar planos de outras empresas para a conservação ambiental e para a descarbonização da economia. A ministra Reynhau Hassemi falou sobre a importância estratégica da parceria com o Brasil na área ambiental para alavancar as transformações necessárias que o mundo precisa. Já os empresários esperam que a parceria Brasil-Emirados Árabes Unidos possa melhorar os relacionamentos comerciais e institucionais. Os países árabes, neste começo de 2023, ampliaram suas compras no mercado brasileiro e observamos um crescimento de 11% das exportações brasileiras para o mundo árabe, que atingiu a marca, até o final de maio, de 7 bilhões e 600 milhões de dólares em intercâmbio. E, desse total, os Emirados Árabes Unidos foram os responsáveis por 1 bilhão e 200 milhões de dólares em um comércio que inclui uma ampla variedade de produtos, alimentos e bebidas, autopeças, artefatos da indústria de transformação, entre outros itens, que levaram os Emirados a uma posição de segundo maior comprador do Brasil dentro dos países árabes. Abrir uma franquia pode ser uma boa opção para quem está começando a empreender. Essa é a proposta da Franchise for You, uma feira que reúne franquias de todos os custos e que facilita o contato entre as marcas e potenciais investidores. Veja na reportagem de André Laje. Um ativo voltado para a divulgação do comércio local. O bairro Tem utiliza a geolocalização para unir o pequeno empreendedor ao cliente. Serve tanto para produtos ou serviços. O aplicativo oferece desde personal trainer a restaurantes. Bom para quem vende e bom para quem compra. É a tecnologia presente no mundo das franquias. A ferramenta foi criada durante a pandemia, em 2020. Depois de fazer sucesso em São Paulo, agora o criador quer expandir o negócio para o Brasil inteiro, por meio de franquias. A gente tem um valor inicial de R$ 10 mil, que é a taxa de franquia, mas estamos com uma campanha nacional, estou aqui em uma feira aqui em Brasília, por R$ 3 mil, investimento muito, muito baixo, com retorno muito, muito alto para o tipo de investimento. Qualquer um pode ter o seu jornal do bairro, né? Ou seu aplicativo do bairro, hoje, super acessível. No espaço, há ainda esta loja de presentes criativos. São canecas, porta-retratos, luminárias, entre outros produtos. A empresa foi fundada em 2014, em Campina Grande, na Paraíba. É a Love Gifts, que já está presente em todas as regiões do Brasil. E para ser um franqueado, não precisa um grande investimento. A gente vem para expandir a marca para várias cidades do Brasil, e sempre buscando formatos de negócio. E a gente criou o formato home-based, que é o franqueado trabalhando de casa, que a gente chama micro franquia, com investimento muito mais baixo, que é a partir de R$ 25.500,00, como a gente tem vários outros modelos, de loja física, estamos lançando agora o container. Então, a gente tenta fazer um hub de negócios, de possibilidades para os empreendedores que querem iniciar a sua carreira no empreendedorismo. Essas e outras marcas estiveram presentes na Franchise for You, que aconteceu pela quarta vez em Brasília, na 60ª edição. E o mundo das franquias está em alta. No último trimestre de 2022, o setor teve um faturamento de mais de R$ 60 bilhões, um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising. E para quem pode investir valores mais altos, a feira apresentou marcas consolidadas, como, por exemplo, a Brasil Cacau, a Copenhagen, a Havana, entre outras. Investimentos que podem chegar a quase R$ 600 mil. A pessoa vai fechar um negócio com essa franquia, cada uma tem o seu modelo de como atuar. Dependendo do segmento, franquias de alimentação vão ter que fazer, ter uma cozinha, ter um investimento às vezes maior. Mas essa franquia vai dar todo o apoio, vai dar todo o direcionamento para que esse negócio seja um sucesso. A Franchise for You acontece duas vezes por mês. O evento tem gerado muitos negócios. A próxima edição está marcada para o dia 6 de julho, em Salvador, na Bahia. Quem vai editar as regras é a franqueadora, para esse futuro franqueado. Então, eles já sabem o que deu errado, o que dá certo. Então, se você seguir exatamente o que a franqueadora te propõe, é sucesso garantido. Muito bem. Olha, o envelhecimento da população brasileira cria um cenário de desafios em vários segmentos da sociedade. E de oportunidades também. Segundo o IBGE, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população no levantamento feito entre os anos de 2012 e 2021. Hoje, são pelo menos 31 milhões de pessoas nessa faixa etária. Um estudo agora mostra que comunicação e saúde lideram as demandas das startups que apresentam soluções para o público 50 a mais. E é sobre esse assunto que eu converso agora com Michelle Kaller, diretora de operações da Ab Startups, que fez esse estudo. Oi, Michelle. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão relevante para o sistema de startups. Pois é. Desafiante também, né? Obrigado a você aí pela disponibilidade de conversar com a gente. Me diga, como é que foi feito esse estudo? Bom, a gente fez um mapeamento no Brasil inteiro. Todas as startups que participaram, elas preencheram um formulário colocando ali várias informações sobre o trabalho delas. Esse formulário foi preenchido de forma voluntária durante os meses de janeiro a março desse ano. A gente fez esse levantamento de 44 startups que são consideradas age techs, né? Que são as startups ligadas a tecnologias envolvidas específicas para o público 50 a mais, pensando nas necessidades, nos desafios desse público. E a partir dessas 44 startups, a gente conseguiu mapear várias informações sobre segmento, sobre tempo de atuação, faturamento, equipe, há quanto tempo elas existem, enfim. A partir disso, a gente lançou esse mapeamento. E aí, comunicação e saúde são demandas maiores, é isso? Das startups? Como é que é o cenário? A gente tem bastante startups nesse segmento já? Qual é? Sim, o que a gente vê hoje, principalmente, por volta de 84, 85% das startups, são o que a gente chama de health techs, né? Então, startups ligadas à saúde e bem-estar. A gente viu, de fato, um crescimento desse tipo de startup após a pandemia. Obviamente, elas já existiam, mas a pandemia trouxe luz a essa demanda, né? Esse cuidado maior com a saúde, principalmente do público idoso, que sofreu bastante nesse tempo. Mas a gente vê também um crescimento de startups ligadas à educação, à recolocação no mercado de trabalho, independência, conexão. São essas atividades que a gente mais encontrou nessas startups, principalmente porque a gente vê uma tendência que é chamada de envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é você enxergar esse público de 50 a mais para além da idade deles. Então, é por isso que existem essas ligadas à educação, à recolocação no mercado de trabalho, de fato, proporcionar oportunidades para que esse público não seja enxergado apenas pela idade, mas que ele seja integrado à sociedade e tenha oportunidades iguais, da mesma forma como jovens, por exemplo. Porque tem potenciais iguais e até, às vezes, melhores por conta da experiência também, né? Com certeza. Mas e aí, a partir do estudo, o que significa agora? Qual é o resultado desse estudo agora? Bom, o que a gente vê ainda é que é um mercado muito embrionário no Brasil. A gente fez comparações com, por exemplo, estudos nos Estados Unidos, onde já existem muito mais dados. Então, o que a gente acredita inicialmente é que a importância desse estudo é trazer informações, é mostrar um recorte de como que está esse segmento hoje no Brasil, trazer um pouquinho dos desafios. O que a gente vê hoje, principalmente, é que são startups que estão em estágio inicial e, geralmente, essas startups precisam de investimento, elas precisam de capacitação e o estudo traz um pouco disso. Um dos nossos pilares aqui na B Startups é informação. Então, essa é a nossa primeira ideia, de mostrar esse recorte de como é que está a situação atual e mostrar os desafios, trazer um pouquinho disso para que possam surgir mais soluções, para que possam dar mais atenção para esse tipo de público e explorar as oportunidades. A gente viu um desenvolvimento desse segmento nos últimos anos, mas a gente vê que ainda existe muito potencial, ainda mais dado que a maioria hoje em dia está ligada mais à área de saúde. A gente viu ali no nosso mapeamento que ainda existem muitos outros desafios desse público que podem ser alcançados. Então, eu acho que isso é um pontapé inicial para que novas soluções possam se desenvolver, para que essas startups mapeadas possam ter mais atenção, possam se conectar com o público delas, para que a população 50 a mais tenha acesso a esse tipo de tecnologia, saiba que ela existe e que cada vez mais isso possa ser atendido, que as demandas e necessidades do público 50 a mais possa, de fato, ser alcançado pela tecnologia, porque a gente vê que as startups no Brasil têm se desenvolvido muito e é muito interessante que haja essa conexão com esse público. Que gargalos ainda a gente tem para esse crescimento, Michelle? Políticas públicas, talvez, não? Por onde a gente pode aproveitar da melhor forma essas oportunidades? Claro. O que mais a gente vê de gargalo dentro dessas startups é a questão de captação de investimento. Foi esse o principal desafio que elas colocaram ali no nosso mapeamento e é o que a gente vê que, para a gente, enquanto Associação Brasileira de Startups, é super importante que a gente faça conexões dessas startups com órgãos públicos, com corporates, empresas que queiram investir em inovação, com investidores, com incubadoras, aceleradoras. Então, o que a gente traz aqui são oportunidades para que essas conexões possam acontecer e que, para que o investimento, o capital, possa ser direcionado para o desenvolvimento dessas startups. E, ao mesmo tempo, que elas atendam a essas soluções. Hoje, se a gente for ver, apenas 4% das startups mapeadas são ligadas ao setor de educação. Mas a gente vê aí um crescimento desse público querendo procurar capacitação, cursos, enfim, continuar investindo no desenvolvimento deles, porque a gente sabe que eles ainda têm muita capacidade. Então, esse número percentual de diferença entre startups que são ligadas à saúde, à bem-estar, e as startups que são ligadas a outros desafios, ele ainda é muito discrepante. Então, a gente vê aí um gargalo também e uma oportunidade para que surjam novas soluções nesse sentido. Inclusão no mercado de trabalho também é um dos exemplos. Ainda são poucas startups que estão olhando para isso, apesar de já existirem, de ser algo bom. Então, a gente vê que ainda precisam ser alcançados alguns desafios desse público que ainda não estão sendo completamente solucionados. Maravilha. Michelle Kaller, diretora de operações da App Startups, obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. Imagina. Obrigada a vocês. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer um intervalo rapidinho. no próximo bloco. Você vai saber quais são os setores da economia em que os donos de pequenos negócios estão otimistas. Nós voltamos já já. 7 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor. Primeira edição. Olha, o índice de confiança das micro e pequenas empresas subiu de 87,7 pontos em abril para 87,9 em maio, puxado pelo setor de serviços, que teve a quarta alta seguida, e pelo comércio. Já o segmento da indústria manteve a tendência de queda iniciada em março. De acordo com o SEBRAE, o setor industrial tem se mostrado mais preocupado com a alta taxa de juros, que inviabiliza o crédito e os investimentos. A pesquisa é feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. As mudanças de costumes, de comportamento e as transformações tecnológicas têm aumentado a competitividade das empresas e também a atuação dos colaboradores. Equipes mais engajadas e motivadas produzem mais, dizem os especialistas. O desafio é construir times com esse propósito. E esse é o assunto da nossa entrevista agora com o Silene Numan, especialista em desenvolvimento e performance. Silene, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem, você. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Ótimo. Sempre muito rico e valioso. Que bom, muito valioso, por um assunto tão importante, né? Obrigado a você por disponibilizar do seu tempo a gentileza de conversar com a gente. E é um desafio e grande, né? Porque gestão de pessoas acaba sendo, e é cada vez mais, um ativo forte nas corporações, né? Mas então, como criar times mais engajados, mais motivados? Há uma receita, Silene? É, a gente fala que é uma conjunção de receitas para que a gente possa trazer o melhor resultado. Quando a gente fala de engajar e motivar equipes, nós estamos falando, como você muito bem disse, de desenvolvimento humano, né? E pessoas são únicas, pessoas são diferentes. Então, nós precisamos de ter, sim, programas e projetos e planejamentos muito bem elaborados. Quando a gente pensa em engajamento, nós estamos falando de times motivados, produtivos, pessoas que têm senso de propósito, que vivem o propósito da empresa, que estão engajados, né? Com a cultura organizacional, que imprimem os seus esforços de forma mais efetiva para gerar sempre um alto nível de comprometimento e de resultado daquilo que ele espera da empresa, bem como daquilo que a empresa espera dele. E aí a gente tem um universo de possibilidades para poder trabalhar e mensurar esses processos de motivação e de engajamento. Então, vamos pensar no seguinte, uma empresa que entende e valida, né? Que ter colaboradores engajados é importante, ela precisa de pensar, vamos lá, no relacionamento da gerência, da liderança, da gestão com essa equipe, como é que está a relação entre os pares, entre os colegas? A satisfação no local de trabalho, ela existe? Alinhamento com a organização, isso é muito importante. Colaboradores precisam de estar alinhados com a cultura organizacional da empresa. E o bem-estar e a felicidade que é tão falada no ambiente corporativo. Então, a empresa, ela precisa de estar antenada e é possível mensurar todos esses pilares quando a empresa realmente valida aí essa gestão e esse processo de desenvolvimento. Silene, agora esse trabalho começa lá no recrutamento, então. Já é antes de entrar para saber a preferência ou o que o colaborador espera da empresa e a empresa espera do colaborador. Mas é um trabalho que é feito todo dia depois? Há processos para isso? Você falou aí, a gente hoje tem tecnologia, softwares, eu imagino, que ajudam nesse desenvolvimento. Mas como é que é? Começa lá antes e é feito todo dia? Não é um projeto que se implanta, é um processo, não é, Silene? Isso, vamos lá. Ótima sua pergunta. O processo que a gente chama de onboard é um dos mais valiosos para que a empresa possa fazer uma contratação efetiva, porque quando eu tenho a pessoa certa no lugar certo, com certeza o resultado daquele colaborador dentro das suas funções, das suas atividades, serão muito mais efetivos. E aí a empresa acompanha dentro desse processo de onboard os primeiros 90 dias. Então, um processo de inclusão bem feito, de receptividade bem feito, do colaborador saber os seus papéis, quem são os seus pares, e como eu já falei aqui, o que a empresa espera dele, o que ele tem a contribuir com a empresa, são processos valiosos. Então, toda empresa que tem a oportunidade de aplicar um bom processo de onboard, que vai da pré-contratação até aquela finalização dos primeiros 90 dias, que a gente chama período de experiência nas organizações, é muito importante. Só que usar a inteligência artificial, aplicar bons processos de planejamento em termos de engajamento e motivação e mensurar isso, é importantíssimo. E a empresa tem que construir isso de forma diária. Quando a gente fala dessa questão de implantar um bom processo e mensurar, existem sim ferramentas de inteligência artificial que trabalham a gestão inteligente nas empresas, que vai mapear todos aqueles pilares, aqueles seis pilares que eu citei para você aqui. E tendo esses pilares mensurados, como é que a empresa vai manter isso ativo? É no dia a dia? É no trabalho em parceria com o setor de recursos humanos, com a gestão da liderança. Atualmente, sabe o que está muito em voga? A questão da gestão humanizada. Tem tanto se falado nos líderes humanos, nos líderes humanizados. Mas vamos entender um pouquinho o que é uma gestão humanizada. Quando a gente fala de gestão humanizada, a gente vai além só de ter colaborador motivado, engajado, porque isso vai ser a consequência positiva dessa gestão. Então, quando se pensa na gestão humanizada, se pensa em validar a vida humana. Na Revolução Industrial, a gente está vivendo entre a Quarta e a Quinta Revolução, a gente sabe que existe um tripé. Inovação, tecnologia e pessoas. E quando as empresas pensam também nas pessoas, elas estão preocupadas em praticar essa gestão humanizada. e é reconhecer os seus talentos, dar voz e vez à sua equipe. Nós estamos aí no século XXI, então as pessoas precisam de ser ouvidas, ter a oportunidade de colaborar, de participar. A empresa investe em treinamento, desenvolvimento, capacitação. Ela cria ambientes que a gente chama de ambientes saudáveis, que são ambientes colaborativos, leves, organizados, bem conectados. Então, as pessoas têm prazer. Elas trabalham uma comunicação efetiva, né? Tanto a interpessoal quanto a intrapessoal, que é muito valiosa. Ela se preocupa com a saúde física e emocional do seu colaborador. Ela dá feedbacks positivos, né? De forma a propiciar aí uma melhor, um melhor retorno, uma melhor qualidade do resultado desse trabalho. Silêncio, esse assunto é tão bom, tão instigante, tão necessário que a gente levaria a manhã inteira aqui falando sobre isso. Sei disso, você tem muito conteúdo pra gente. Mas, enfim, eu preciso hoje te agradecer pela participação aqui. Já valeu instigar, já valeu ter dado esse recado. Obrigado pela sua participação aqui na primeira edição do Jornal do Empreendedor, viu, Silêncio? O prazer é todo meu e parabéns por vocês estarem contribuindo aí de forma tão significativa para as empresas, para os empreendedores e para os negócios. Muito bem. Um abraço e bom dia a vocês. Você também. Seguimos por aqui. A Agência Americana de Classificação de Riscos, Standard & Poor's, melhorou a avaliação da economia do Brasil no exterior. Passou da categoria estável para positiva. Segundo a agência, no chamado Crédito Soberano, o Brasil manteve a nota BB-, que reflete a capacidade do país de honrar compromissos financeiros. A agência americana diz ainda que, apesar de o Brasil ainda registrar grandes déficits fiscais, o avanço da atividade e um caminho mais claro para a política fiscal podem resultar em um ônus da dívida do governo menor do que inicialmente era esperado. A Standard & Poor's não melhorava a pontuação do Brasil desde 2019. A oferta de novos voos para o Brasil tem atraído mais turistas estrangeiros. Notícia boa para quem trabalha com turismo. Pense em um sueco que gosta do Brasil. De tanto vir a Salvador, Fer aprendeu um pouco de português, casou com uma baiana e, quando bate a saudade, corre para a Bahia. Eu gosto das praias aqui, da cultura, das pessoas aqui. É maravilha. Entre janeiro e abril, o país recebeu mais de 2 milhões e meio de turistas estrangeiros, equivalente a 75% de todos os visitantes que vieram ao Brasil no ano passado. A oferta de novos voos é um dos motivos para o aumento de turistas estrangeiros, que vem principalmente da Argentina e Estados Unidos. Nos hotéis estamos sentindo esse retorno dos turistas estrangeiros desde janeiro. Ele tem uma permanência maior, ele procura o hotel, normalmente com opção de hospedagem, ele tem um gasto per capita maior. A maioria chega no Brasil por São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Até dezembro, a previsão é que o número de assentos seja 26% maior que no mesmo período de 2022, o que deve baratear as passagens. Além disso, a Embratu investe em projetos de inovação. A gente quer usar a ferramenta, a tecnologia, para melhorar cada vez mais essa experiência e trazer mais gente para o Brasil. No primeiro quadrimestre, a receita gerada com as visitas dos gringos no país foi de 10 bilhões de reais. A estimativa para o ano é que o setor supere o nível pré-pandemia. Muito bem, e assim a gente termina então a primeira edição do Jornal do Empreendedor. Eu volto na próxima edição às 11h30. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais.